E aí, pessoal, belezinha? Professor Cidiglei Oliveira na área e vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Na aula de hoje, os exercícios sobre o tema poema, tranquilão? Vamos ler o poema agora que está lá no livro 2, na página 57 e 58 e resolver os exercícios da página 59 e 60. Então, vamos lá, gente. Acompanhe a leitura do texto com o professor, por favor. Acompanhe a potência vossa. Todo sentido da vida propicia a vossa porta. O mel do amor cristaliza seu perfume em vossa rosa. Sois o sonho, sois a audácia, calúnia, fúria e derrota. A liberdade das almas, ai, com leita se labora e dos venenos humanos, sois a mais fina retorna. Frágil, frágil como vidro e mais que aço poderosa, reis impere os povos tempos, pelo vosso impulso roda. Detrás de grossas paredes, de leve quem vos defolha. Preciseis de tênua seda, sem peso de ação nem de hora. E estáis no bico da penas, e estáis na tinta as molhas, e estáis na mão dos juízes, e sois o ferro que arrocha. Não, cuidado com a rocha, hein? E sois marco para exílio, e sois Moçambique e Angola. Ai, palavras, ai, palavras. Leis pela entrada fora, erguendo asa muito incerta, entre verdades e galhofa. Desejo de todo inquieto, promesso que o mundo sopra. Ai, palavras, ai, palavras. Mirai-vos que sois agora. Ai, palavras, ai, palavras. Leis pela estrada fora, erguendo asas muito incertas, entre verdades e galhofa. Desejo do tempo inquieto, promesso que o mundo sopra. Ai, palavras, ai, palavras. Mirai-vos que sois agora. Acusações, sentinelas. Bacamarte, algema e escolta. O olho ardente da perfidia a velar a noite morta. A umidade dos presídios, a solidão pavorosa. Duro ferro de perguntas, com sangue em cada resposta. E a sentença que caminha, e a esperança que não volta, e o coração que vacila, e o castigo que galopa. Ai, palavras, ai, palavras. Que estranha potência vossa. Perdão podeis ter sido. Sois madeira que se corta. Sois vinte degraus de escada. Sois um pedaço de corda. Sois povo pela janela. Cortejo, bandeira e tropa. Ai, palavra, palavra, ai, palavra. Que estranha potência vossa. Eres um sopro de aragem. Sois um homem que se enforca. Então, Cecília Meirelles, obra poética do Rio de Janeiro de 1977. Vamos então a nossa primeira pergunta. No primeiro verso, a autora atribui uma força estranha à palavra devido à contradição que elas carregam. Que contradição é essa? E a pergunta é a dois. A autora aponta dois lados das palavras. O positivo e o negativo. Como elas podem ser bem usadas? Então, pausa aí e tenta fazer esse exercício. Belezinha? Então vamos lá. As palavras são frágeis, mas capazes de mudar tudo. Ou seja, elas têm força. Tem uma parte do poema que fala, as palavras estão na ponta da pena, na tinta, na mão do juiz. Ou seja, as palavras podem condenar uma pessoa. As palavras podem fazer as pessoas se apaixonar, mas ao mesmo tempo elas podem ser cruéis. Principalmente, né? No que eles estão falando do juiz, na parte de pesar na sentença. A autora aponta dois lados das palavras. O positivo e o negativo. Como elas podem ser bem usadas? Para buscar sentido à vida. Para expressar amor e trazer sonho e promover a liberdade aos homens. Vejam, a mesma pena do juiz que faz a dura condenação, assim dizendo, pode também trazer a libertação de um inocente. Então, ainda assim, palavras. Pergunta três e quatro. Em muitos momentos, a autora apresenta as contradições que as palavras carregam, representando-as com ideias opostas. Comprove essa afirmação com versos do texto. E a quatro. Em todo poema, a autora enfatiza uma característica. Das palavras, a fragilidade, retire-o do texto expressões que comprovem essa afirmação também. Pausa aí e tenta fazer esse exercício, pessoal. Belezinha? Então, vamos lá. Frágil, frágil, como vidro. E mais, essa barra aqui, gente, está mudando, está fazendo uma mudança no verso, tá? Frágil, frágil, como vidro e mais que o aço, poderosa. Entre verdades e galhofa. Então, frágil, como vidro. Então, ela é frágil, como vidro, poderosa, como ácio. Verdade e galhofa. Galhofa é uma mentira. E aqui, em todo poema, a autora enfatiza uma caracterização das palavras, a da fragilidade, retire do texto que comprove. A mesma coisa. Sois de vento, frágil, como vidro, e pareceis teno e seda. Vamos para o próximo exercício. O cinco e o seis. O texto faz alusão aos espaços por onde a palavra circula. Que espaços são esses? O poema faz referência direta a um episódio da história do Brasil. A inconfidência mineira é interrompida justamente por causa das palavras de denúncia de um dos membros do movimento. Que consequência as palavras tolceram aos inconfidentes? Pausa aí e tenta resolver esse exercício, pessoal. Belezinha? Então, em todos os locais onde há escrita, está nos bicos das penas. Pense que da época que ela está falando da inconfidência mineira, usava-se a caneta tinteira. Ou a pena. Mergulhava-se a pena ali e então escrevia. No poder judiciário, né? Nas mãos de juízes. E, né? A tortura, o exílio, a prisão e o enforcamento. Eles não tiveram muita sorte, não é mesmo? Pergunta sete e oito. Como podem ser interpretadas esses versos considerando o sentido total do texto? Duro ferro de perguntas, com sangue em cada resposta. A leitura atenta dos textos mostra que ela apresenta qual dessas alternativas de tom. Vai lá, pessoal. Pausa aí e tenta fazer esse exercício. Tranquilão? Então, vamos lá. Os versos aludem a uma interrogação sobre tortura. Vejam. Ferro de perguntas, duro ferro de perguntas, com sangue em cada resposta. Eles estavam sendo torturados, né? Para responder as perguntas que eles precisavam, né? Para delatar os seus colegas, né? E de lamento, porque ele era usado para prejudicar os homens. E, né? Temos aqui, em relação à ideia de perdão e condenação, o poema demonstra que a palavra poderia trazer o perdão, mas trouxe o enforcamento. Não foi usada para pedir o perdão, por isso o homem foi enforcado. Trouxe o perdão e livrou o homem da forca. Trouxe o perdão para um e a forca para o outro. Pausa aí e tenta resolver esse exercício. Beleza, então? Vamos lá. Então, a gente tem aqui, ele poderia trazer o perdão, mas trouxe o enforcamento, porque ele contou a verdade e, ainda assim, ele foi enforcado. Beleza, então, pessoal, nós vimos a estrutura do poema, como o poema funciona, como a gente tem as elaborações, o que a gente pode subentender do elemento do poema. Tudo isso para que o nosso texto ficasse cada vez mais rico. Veja, ali a palavra, num poema, nem sempre elas vão estar no denotativo, no sentido literal. Elas vão estar no conotativo, no sentido figurado, aonde a gente vai ter que sentir o que ela quer dizer, os elementos que ela quer dizer. Quer ver? Vou voltar uma aqui. Duro ferro de perguntas com sangue em cada resposta. Vejam, ele colocou uma poesia, ele transformou uma tortura em algo poético na escolha das palavras. E a poesia vai fazer justamente isso, trazer o belo a alguns momentos que não são tão. Beleza? Pessoal, muito obrigado e até a próxima.